E agora com vocês, o padre que arrasta Muita multidões, padre Reginaldo Manzotti Logo ao desejo, nosso Senhor Jesus Cristo Obrigado pela presença, obrigado por vocês estarem aqui Obrigado a quem está em casa E hoje, Rede Vida Evangelista é mês de fevereiro 2020 Nós vamos falar sobre a questão financeira Dinheiro sobre a questão financeira Você sabe que o SPC mostra que quase 60% da população realiza compras por impulso Eu te pergunto Você, você, você tem disciplina financeira? E como fazer para pagar a dívida, sair do vermelho, limpar o nó? Sobre isso que nós vamos falar hoje E o economista que vai estar conosco é Pio Martins Dando dicas de planejamento no orçamento doméstico Uma salva de palmas Nós estamos próximos da festa de Nossa Senhora de Lourdes E não é por acaso que a imagem está aqui Portanto, o padre em missão E o momento de oração pelos doentes Que Nossa Senhora de Lourdes Abençoe a todos os doentes Então, se você tem alguém doente Você está doente Passe esse tempo comigo O momento pedindo a saúde E também na presença do Santíssimo Nós temos hoje, com grande alegria Uma grande dupla sertaneja Zé Henrique e Gabriel Salve a todos E na presença do Santíssimo Nós vamos pedir, Senhor Dá-nos saúde física Senhor, dá-nos saúde física Eu quero acolher a caravana Que está aqui de Itaipava, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Maringá, Joinville Santo Antônio da Platina Quer ver quem eu vou anunciar agora? Aracaju Cianorte, Curitiba Região Metropolitana E vamos juntos nessa alegria Vem cantar, vem cantar Vamos juntos Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora habita o teu Espírito Então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar As palmas, gente É pro mal do Deus No meio dos louvores Deus a vida É seu prazer cumprir o que nos diz Não é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Parabéns Parabéns, Ministério Vai lá, jovem Marçola de volta ao Ministério Evangelitário Apreciso Boa noite, Fernanda Boa noite, Padre Reginaldo Boa noite, plateia linda hoje Aqui no Brasil Obrigado mesmo E no facebook.com Barra Padre Reginaldo Manzotti De que maneira o dinheiro tem influenciado Na sua vida? Na sua vida Conta pra nós no vídeo que foi acabado de postar E lembro também que todos os nomes dos enfermos Que estão sendo colocados aqui Como a Nilza Siqueira, por exemplo Serão levados para o Santismo Sacramento No quarto bloco Vamos repetir de novo Qual é o post provocativo Vai lá De que maneira o dinheiro tem influenciado a sua vida? Conta pra nós Facebook.com Barra Padre Reginaldo Manzotti Boa noite, Manzotti Boa noite, Padre Reginaldo Boa noite, Ponte de Deus Onde está o dinheiro? O gato comeu O gato comeu E ninguém viu O gato fugiu Olá Tudo bem? Tudo bem É o seguinte O dinheiro tem influenciado muito Minha vida não, sabia? Tem? Não, não tem não Por quê? Porque eu não tenho, ué Meu cofre está vazio A minha vida financeira está com um problema sério, viu? Sério, filha Inclusive andei pesquisando O quê? Eu descobri por que que atrás da nota de 100 reais Tem um peixe desenhado E tem? Tem, tem um peixe, olha lá E por que que tem? Porque pra mim dinheiro que é bom, pra mim nada Sério? Alguém tem uma nota de 100 aí? Pode conferir Tem uma nota de 100 aí? Esse início de ano está difícil É, meu Deus Tem, Fernanda? Nada Pode conferir Mas não sabia não Tem um peixe, que peixe que é? Olha aí Vai, vai Olha aí Mas é de verdade? Tem um peixe aí, ó Olha o Silvio Santos perdeu hoje, hein? Quem quer? Não Deixa eu ver aqui, meu filho Eu acho que é uma garupa Garupa É uma carpa Carpa? Sei lá É carpa da garupa Tá bom, ó Fica pro teu cofrinho Ah, não, tá devolvendo Brincadeira É interessante Mas hoje o tema Você vai falar Padre, mas o senhor falando disso Filho Somente em 2018 Mais de 60 milhões de brasileiros Estavam com a conta em atraso Saber se planejar financeiramente é fundamental É claro Você me acompanha pelo rádio Quantas pessoas Padre, eu tô numa crise financeira Deus ajuda Ajuda ou não ajuda? Ajuda Mas também quer que nós Sejamos É... Conscientes No uso dos nossos recursos Bom Rodo VT Boletos, boletos E mais boletos É aquele famoso meme, né? Não sei se estou vivendo Ou pagando boletos Porém Esse meme Poderia sim Traduzir a vida financeira Do brasileiro Pois segundo uma pesquisa Do SPC 46% dos brasileiros Não tem controle Sobre os seus gastos Não tem o costume De fazer Uma planilha Ou anotar em um caderninho O quanto gasta E o quanto ganha Mas será que é isso mesmo? Nós fomos às ruas Para perguntar Como anda O controle financeiro Dos brasileiros Você tem o costume De controlar A sua vida financeira? Não Nem um pouquinho? Nem um pouquinho Tenho Bastante Ah, eu anoto Numa planilha No Excel Sempre Sim Temos Mas e como temos, né? Precisamos disso Não Não tem controle Não Quando eu tenho Eu gasto Simplesmente assim Aí quando eu vejo Que vai faltar Para alguma coisa Eu paro de gastar Mas se eu ver Que está sobrando Eu estou gastando Muito obrigado Como é que é O meme? Como é que é o meme, Fernanda? Não sei Se estou pagando boletos Ou vivendo a vida Essa É ou não é, gente? A gente não sabe Tanto boleto Que vem Boleto 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 Não fale mal dos boletos Não Que a gente precisa Dos boletos mensais Brincadeiras à parte Eu estou aqui com E sabe quem vim falar conosco? Pio Martins Economista Professor Desenvolveu sua carreira No setor privado Atualmente Comentarista Da rádio CBN E do jornal Gazeta do Povo Muito obrigado Pela sua presença Uma salva de palmas Obrigado Pois não Seu Pio Martins Aqui está todo mundo endividado Inclusive o Manzotinho Está sem dinheiro É difícil Mas a pergunta Nós estamos começando o ano Começando fevereiro E vem carnaval pela frente ainda Tem gente que vai gastar mais ainda Mal saiu do passado Quais os principais erros Na gestão do dinheiro? Padre Reginaldo Eu diria que os dois primeiros E os mais importantes são Primeiro Não organizar sua vida financeira O primeiro ponto O primeiro erro É desorganizar-se Portanto o conselho é Organize sua vida financeira O segundo erro É não se informar Sobre os problemas financeiros Sobre a maneira de controlar Porque é muito fácil Perder o controle Esses são os dois erros principais Depois há outros Mas esses dois precedem Todos os demais Pio Martins Eu estou falando com pessoas Que me escutam todo dia Pelo rádio Aqui no Rede Vida Evangelista Estou falando para o Brasil inteiro De norte a sul, leste, oeste E falar sobre Dívidas, empréstimos, contas Tem que partilhar em família Ou a pessoa guarda para si? Não, tem que compartilhar Tem que compartilhar por uma razão A família Na verdade Só se compromete E só ajuda A todos os membros Da família Na administração financeira Na saúde financeira Da família Quando conhecem Todos os problemas De toda a família Você não pode exigir De uma esposa De um filho Ou de um marido Que participe Na solução Dos problemas financeiros Sem dar as informações Na verdade É absolutamente necessário Esse partilhamento Doutor Pio Martins É uma pergunta Que eu vou deixar no ar Eu recebo Eu tenho feito A ser vários comentários Dizendo assim Pessoas que entram Acabam pegando dinheiro De agiotas Podemos falar disso depois? Claro Claro Então vamos falar sobre isso Manzotinho Diga lá Você tem alguma coisa Para contar para nós Nas redes sociais? Spotify é o seguinte O Spotify Inclusive é grátis Viu? Tem muita gente Que não baixa o Spotify Porque acha que tem Que pagar alguma coisa Mas ele é grátis Inclusive lá tem Todas as suas músicas E também no canal Padre Manzot Vivo Não é verdade? Tem os clipes Das músicas novas lá Por exemplo Essa aqui Vamos lá Ministério Eu vou amar mais Vou abraçar mais Eu vou viver em paz Padre Manzot Vivo Eu vou amar mais Vou abraçar mais Eu vou viver em paz Tá na boca do povo É uma maravilha Meu Deus Um grande comentarista É um prazer Tê-lo conosco aqui Seu Pio Martins É uma alegria imensa E agora Mais uma alegria imensa O caminho dessa dupla É muito sucesso Além de se tornarem populares Conquistar amizade Admiração De grandes intérpretes Da música nacional Seja bem-vindo Abrindo assim Uma série maravilhosa Nesse mês de fevereiro Zé Henrique e Gabriel Seja bem-vindo Seja bem-vindo E nós nos encontramos Num outro programa Não foi? Qual o programa A gente se encontrou? Isso, nós estivemos No programa Da Fá Morena Fá Morena Querida Fá Morena E eu fico muito feliz De estarem aqui Por favor Cantando Simora O que combina comigo É você Bora O que combina com frio É cobertor O que combina com a noite É luar Praia e março O que combina com o calor O que combina com festa É namorar O que combina com sede É água doce O que combina com riso É prazer Primavera O que combina com as flores O que combina comigo É você 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 O que combina com as flores E todo anjo É cumprido de alguém O anjo que te deixou Me acertou também Também Uma flecha e dois corações Combina com a gente Combina Não tem Ninguém Combina com a gente Combina Ninguém A palma da palma vai Que coisa bonita Vai lá pessoal O que combina com sede É água doce O que combina com riso É prazer Primavera Combina com as flores O que combina comigo É você 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 Todo anjo É cumprido de alguém O anjo que te deixou Me acertou também 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 Uma flecha e dois corações Combina com a gente Combina Não tem Ninguém Combina com a gente Combina Ninguém Todo anjo é cumprido de alguém O anjo que te flechou Me acertou Também 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 Uma flecha e dois corações Combina com a gente Combina Não tem Ninguém Combina com a gente Combina Ninguém Maravilhoso Gente Fantástico E você vê Uma boa música Uma boa letra Todo anjo É cumprido de alguém Olha aí Que romântico É um prazer Ter vocês aqui E as composições Essa por exemplo É minha Essa música é minha E do amigo meu Ivan Medeiros Um grande compositor Ele é um grande compositor Ainda neste programa Tem muita música Que eles vão executar Mas depois Nós vamos fazer Uma brincadeirinha Hoje nós vamos cantar Alguns grandes sucessos Que você não imagina Que se ouviu na voz De outros intérpretes Mas a fonte Está aqui Obrigado pela presença Estão falando sobre A questão financeira Mas mais do que Falar da desgraça Deixa que os outros Canais falem Nós vamos falar De como a pessoa Se acertar Se aprumar É verdade Então na medida do possível Nós vamos conversando Vocês podem interagir Conosco Podemos Será um prazer Vamos lá Então nós estamos aqui Com o Pio Martins O homem entende Do assunto Gostei demais Como os pais Podem investir Agora falando assim É fevereiro Vem carnaval Vão gastar Vem a fase De comprar os Os materiais escolares Até aí tudo bem Se não faz por amor Tem que fazer pela dor Mas pensando no futuro Dos filhos Como que os pais Podem fazer? Padre Reginaldo A primeira informação Que é interessante É que O salário do trabalhador É mais ou menos Homogêneo De janeiro a novembro Dezembro tem lá Um décimo terceiro Mas os gastos De família Não são homogêneos De janeiro Até dezembro Os três Priores meses De gastos São dezembro Janeiro E fevereiro E eu concordo Todo mundo sabe Eu percebo na igreja também Meu Deus do céu Se eu não juntar um pouquinho No meio do ano Depois não paga nem décimo terceiro Não consegue viver janeiro É verdade Isso é pra todo mundo Até os prefeitos reclamam Que chega dezembro Não tem dinheiro pra pagar décimo terceiro Mas na vida familiar Nas finanças pessoais Dezembro é mês de festas Aniversários Presentes Janeiro e fevereiro São dois meses De IPTU IPVA Material escolar E uma série Quem é profissional Tem que pagar a taxa Lá do conselho profissional Se a família não se programar Ela se desequilibra É verdade Não há menor dúvida Três meses Dezembro, janeiro e fevereiro São suficientes Pra criar um desequilíbrio financeiro Pro ano todo Aí ó Olha só Tomar cuidado né Aí não sei Complicado né E isso vale pra todo mundo Então na verdade Por isso que eu disse Que além de interessar-se Estudar o assunto financeiro É preciso organizar Sua vida financeira Pra não ser pego Sem perceber as vezes Num déficit E na necessidade de fazer dívida Pagando juro alto Juro é um problema Juro alto É sempre um problema Que empobrece as pessoas Aproveitando que eu falei E a questão da agiota Que eu tenho falado Que quando alguém vê Uma agiota faz Sai de reto satanás A agiota o que que é É uma pessoa Que na verdade Empresta dinheiro Para alguém Cobrando juros altíssimos Mas por que alguém Procura uma agiota Por não ter acesso A um banco Não ter acesso A uma financeira Não ter acesso A caixa econômica Se você não tem acesso A essas fontes Oficiais de crédito Faça tudo na vida Para não cair Nas mãos de um agiota Porque o agiota É aquele que lhe dá Cem É aquele que lhe dá Cem reais Mas ele não pega Cem reais de volta Com algum juro Ele pega cem reais Mais cem Mais cem Mais cem Então É muito comum Padre As pessoas entrarem Na vida do agiota E nunca mais saírem É isso aí gente Posso fazer uma pergunta Claro Por favor O senhor acha o agiota Pior do que o cartão de crédito? Pois é Na verdade Uma pergunta Que estava aqui Cartão de crédito Cheque especial É Olha Os próprios banqueiros Atualmente Estão querendo Abolir o cheque especial E querendo reorganizar O cartão de crédito Ele tem razão Porque Essas duas linhas De financiamento Não são linhas Normais De empréstimos Para os próprios bancos Foi bem lembrado Mesmo no banco Você pode ter um cartão de crédito O que você não pode É quando vencer a fatura Das despesas Que você fez no mês Levar 10 meses Para pagar Pagar em 10 prestações Pagar o mínimo É o horrível É o horrível Gente Você sabe Como disse Nós vamos fazer Uma oração Pelos enfermos Nós estamos Há poucos dias De ter celebrado Nossa Senhora de Lourdes E nós voltamos aqui Com muita coisa Com muita participação Do Pio Martins Com Zé Henrique Gabriel E a frase Que é própria De Nossa Senhora de Lourdes Senhor Dá-nos saúde física Não vou pro intervalo Eu volto já Volte comigo Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Ele vai me ajudar Tá na mão de Deus Você jamais faltará Tá na mão de Deus Eu volto já